Bom dia, conversa com alegria, bom dia, conversa com amor O sol já clareou, os pássaros voam Bom dia, bom dia, bom dia Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus Abro a boquinha para falar, fecho os olhinhos para orar Sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus Abro a boquinha para falar, fecho os olhinhos para orar Bom dia, papai do céu, a nossa aula já vai começar Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar Abençoe o papai, a mamãe, os coleguinhas, as minhas professoras Amém! Bom dia, infantil 2! Está tudo bem com vocês? Bom dia, tia Lequinha Bom dia, tia Rosângela Bom dia, crianças lindas Estamos na semana da criança Que alegria, gente A nossa aulinha de hoje vai ser de português, certo? Vamos fazer uma tarefinha do dia da criança E vai ter também uma chorinha cantada, certo? Mas vai ser só no final da aula Agora a tia vai mostrar a tarefinha Vai ser na página 119 Olha aqui, para construir um palhaçinho É um bolsinho, tia Lequinha Um palhaçinho de picolé, certo? Vamos cortar aqui Vamos lá junto com a titia Vamos cortar Tesoura na mão Com a ajuda da mãe Sem se cortar Muito bem Vamos lá Cantamos felizes A canção do dia Hoje é sexta-feira Dia de alegria Quarta-feira Dia da semana Só que a tia está cantando É o dia da semana A tia está cantando qualquer semana Hoje é quarta-feira Só que hoje é quarta Que legal Olha aqui, gente Para vocês brincarem, certo? Vamos fazer aí Essa tarefinha de reforço Tá bom? Agora A tia Rosângela Vai mostrar também Outro brinquedinho Que vocês vão ganhar Olha aqui o gatinho Quanto gatinho Faz, gelequinha Vão ganhar Vamos ganhar esse brinquedinho Aqui, tá bom? Que legal A tia Rosângela E a gelequinha Está aproveitando Dá para vocês O gatinho Muito bem, gente Vamos brincar aqui também Vamos brincar Olha aqui Corta lá Uma garrafa Tete Coloca sabão Vai fazendo aí Tia Rosângela Coloca sabão dentro E bota para essa criançada Brincar aí em casa Tá bom? Olha aqui Que legal Como é bom Muito bem Feliz dia da criança Semana da criança Eeeh Vai, gelequinha Que chão Que legal, gente Muita bolinha Olha Bem facinho A garrafa A pete Gota um pouquinho De sabão dentro Pega o sabão Lá da mamãe Na cozinha Eeeh Sopra Eeeh Olha aqui Legal Ai, eu não quero parar Mais não Eeeh Porque tá muito bom De brincar Eeeh Vamos fazer aí De casa Muito bom Várias brincadeiras Certo? Na escola Vocês vão brincar também Agora Tia Lequinha Vai fazer Uma historinha Cantada Certo? Do elecentinho Ah, Tia Lequinha Olha Essa Olha Tia Lequinha Vai primeiro Colocar A mãozinha Na tropinha Do elefante Que é a mão Da Tia Lequinha Gordinha Fica Entrar Peraí Ainda Vai ter Uma tropinha Olha Gente Que é Esse elefante Que é bem fácil Até a mamãe Pode fazer Vamos lá A Tia Lequinha Vai ensinar Vamos lá Eeeh Vamos escutar A história Adorafone A Tia Lequinha A Tia Lequinha O Elefante O Elefante Corre Pro mato Com medo Assustado E gritando Assim Socorro Socorro Tão bom Chocando Que pedra Socorro Que nada É só o ratinho Que acaba de passar Gigante Pesado Tem o nariz Que mais parece Um chaparço Enormes Orelhas Pra trazer Com nós Um tremendo Parigão Mas quando Ele vê Um ato O elefante Corre Pro mato Com medo Assustado E gritando Assim Socorro Socorro Tão bom Chocando Que pedra Socorro Que nada É só o ratinho Que acaba de passar Eeeeeee Vocês gostaram do Alepojizinho? Legal essa história, né? Pois a nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui, viu? Mas amanhã tem mais, tá certo? Tchau!